Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ver até onde o senhor dá aqui de ler. Cura de um coxo. Glória a Deus. E Pedro e João iam juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, Olha para nós. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aí disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o pé, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele, o que se assentava a pedir esmola a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao apêndice chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, Varão israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilates negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela esperança do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vossos filhos dos profetas e do conserto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos deseasse a cada um das vossas maldades. Até aqui. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ler aqui uma pequena parte, irmãos. Momentos pequenos e cheios de glória e de poder dos apóstolos. Esses apóstolos foram se pedindo, pregando a palavra de Deus, irmãos. E pelo poder que eles tinham recebido através da descida do Espírito Santo, porque esse momento aqui, irmãos, já é após a descida do Espírito Santo. Até o momento da descida do Espírito Santo, eles estavam um pouco fracos, irmãos. Sem força. Um pouco desanimados. por tudo o que tinha acontecido. Tudo o que eles esperavam. Por mais que Jesus falava para eles o tempo todo que ele ia ser entregue à morte da cruz, mas eles tiveram essa preparação, essa força tão grande. Tanto é que Pedro, irmãos, sabendo que tudo isso ia acontecer, que Jesus ressuscitaria, Pedro teve aquele momento de fraqueza tão grande que ele chegou a negar Jesus como o grande mestre. Mas, irmãos, após esse momento que já fortalecidos, o senhor já tinha recolhido vários que estavam indo, como vemos lá no final de Lucas, os discípulos do caminho de Amaújo, o senhor foi recolhendo um aqui, falando com o outro, buscando a todos para que se agregasse em Jerusalém, para que lá fosse derramado a eles o Espírito Santo. E para que fosse um sinal também para muitos ali, como que em línguas de fogo, e falavam a línguas daqueles que estavam ali, que a cidade estava muito visitada por pessoas de várias nações, gregos, ferocianis, e outras nações da Ásia, e eles falavam aquelas linguagens. Então, eles estavam nesse momento, irmãos, pós-adescido do Espírito Santo, já fortes, cheios de fé, de esperança, com a vontade de falar do mestre Jesus. É assim que nós sentimos, irmãos, quando Deus nos visita. Pode haver prova, pode haver luta, pode haver perseguições, pode haver o que for na tua vida. Mas quando você é encorajado pela voz da palavra de Deus, não uma profecia, mas a palavra de Deus, pura, essa é a verdadeira profecia. Para quem que gosta de profecia, irmãos, às vezes quando a gente escuta alguém falar, atrás de um irmão, falou para mim, ah, irmão, eu gosto de profecia. Para mim, eu gosto de oração e profecia. E eu falei, olha, eu gosto de profecia, mas que seja a palavra de Deus. Eu gosto da palavra de Deus. Eu gosto do evangelho de Jesus Cristo, que lá profetiza toda a minha vida. Eu não preciso que um homem passe pela minha vida, pela minha casa, e entre na minha casa e bota a mão na minha cabeça para falar que Deus está comigo. Eu não preciso disso. Eu tenho a certeza aqui que Jesus morreu na cruz por amor da minha alma e Ele está comigo. E é isso, irmã, que está ouvindo esta palavra, cheia de provações, de lutas, ou consequências da vida, mesmo que a tua vida não tenha provas grandes, que está tudo bem, que tem dinheiro na conta, o emprego, está tudo certo na tua vida. Mas nós, como homens, mulheres, somos seres humanos e temos oscilações da nossa mente, constante nós. Há dias que nós acordamos pela manhã cheios de inspiração, alegres, mas tem dia que nós acordamos de manhã por terra, abatidos. Tem dia que você acorda animado, você chega a sair, se for num shopping, você acaba gastando teu cartão de crédito lá e passa, compra aqui, compra um sapato, no outro dia você acorda tão desanimado da vida e fala o que eu fiz tudo isso, não vou ter condições de pagar. Assim, oscilações do ser humano. Mas aquele que recebe o Senhor Jesus na sua vida que o Espírito Santo toma, não precisa ninguém apontar o dedo pra falar pra você, Deus está na tua vida, não, mas porque dentro de você sai de dentro, não precisa uma boca falar, mas sai de dentro porque o Espírito Santo visita a tua alma e te coloca a certeza que você é cheia do Senhor. Ô irmã, que entrou aqui pra ouvir a palavra, irmão, tão poucos homens aqui, Mauri e irmã, como a mamãe Linai falou agora mesmo, você entrou aqui querendo ouvir a voz de Deus, ah, será que o Senhor está na minha vida, que o Senhor me ama? Aqui, o exemplo disso, apóstolos que estavam perseguidos, irmãos, não perseguidos por um chefe, não perseguidos por uma enfermidade, por uma luta, não, eles estavam perseguidos pela morte, pelas prisões, pra serem decapitados, apedrejados, você sabe o que é isso? É ser perseguido pela morte? Nós não sabemos que é isso, irmãos. Esses são os mártires que fala lá no Apocalipse, 144, ali com palmas nas mãos, os mártires na glória de Deus. Esses são os homens que sofreram verdadeiramente. Não, nós, irmãos, igreja aberta, porta aberta, louvando a Deus, glorificando a Deus, você é uma privilegiada, então você sentou aqui hoje pra ouvir essa palavra, sentindo o meio por terra, sinta a visita do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus! para que você não se esperasse, eu queria que alguém passasse na minha casa, que alguém pegasse o telefone e ligasse pra mim, que Deus está na minha vida. Receba esta palavra, o Senhor está na tua vida, o Espírito Santo te visita. E aqui, irmãos, eles já estavam fortalecidos, e Pedro e João, né? Olha, discípulos, apóstolos, opostos. Pedro, expansivo, falava um pouco mais do que devia, né? As características de Pedro são tratadas na palavra de Deus, o jeito de Pedro de ser o homem mais simples, né? Te falava mais e João, pelas características que nós vemos na palavra de Deus, calmo, de pouca fala. Mas sabe o que é isso? Quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos conviver com diversidades de pessoas. Você não está conseguindo viver com pessoas diferentes, diferentes de você. Não haverá neste mundo, irmãos, pessoas iguais. O melhor casamento que dá é aquele que é um diferente do outro. O pensamento é um só quando servem a Deus, em Jesus, é na salvação. Mas são diferentes. Mas há respeito entre as pessoas. No trabalho, no teu trabalho, tem pessoas diferentes na tua convivência? Aprenda a viver. Receba o Espírito Santo para te conduzir nas tuas atitudes diárias, porque você vai conseguir enxergar o defeito, mas vai conseguir enxergar a qualidade. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta vida para nos direcionar, nos guiar em tudo. Os cristãos ainda não aproveitaram isso que Jesus deixou. Não conseguiram ainda descobrir o porquê o Espírito Santo está aqui na terra para guiar aquele que haverá de herdar a vida eterna. Então, irmã, quando você recebe o Espírito Santo, você consegue enxergar no teu esposo as qualidades, nos teus filhos os problemas que trazem, mas você consegue enxergar que Deus está fazendo a obra lá no teu trabalho, na tua chefia, ou até no empregado. Você consegue enxergar, tem os problemas, mas tem alguma qualidade. Porque o Espírito Santo vai saber você ordenar as coisas e ordenar a vida das pessoas de uma forma que as pessoas consigam viver melhor ao teu lado. Senão, irmãos, nós vamos ser crentes intolerantes que ninguém tem qualidade para viver conosco. E nós somos os verdadeiros problemas às vezes. Mas quando nós temos a guia do Espírito Santo, nós seguimos viver com as pessoas diferentes. Respeita. Não é do jeito que você queria. Respeita. Porque a benção de Deus não depende de ninguém. Depende somente do Senhor na tua vida. Então, Pedro e João eram apóstolos diferentes. vimos quando Jesus, João, estava sempre ao lado. Descreve que João era considerado o apóstolo do amor e Pedro já um homem simples, que falava. E ali os dois entraram, irmãos, subindo a escada da igreja formosa, uma igreja lá onde tinha lá, né? Entravam lá os saduceus, os fariseus, gente para julgar eles de tudo quanto é jeito. o que eles não aceitavam na ressurreição de Jesus. Para eles, Jesus tinha morrido como um homem qualquer. Alguém que passou tentando fazer um levante, tentando criar uma política diferente, mas eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. mas eles estavam tão cheios, eles subindo da escada, de repente depararam com um menino ali, um coxo. O que era um coxo? Uma pessoa que não andava, problemas na estrutura, ou tinha caído, né, irmãos? Sabemos se tinha caído, machucado quando criança ou não, ou de nascença. O que é que estava ali dependente, né? O menino era colocado ali pela família há anos, era colocado ali na escada para pedir esmola. e quando Pedro e João, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediam que lhe desse uma esmola. O menino não conhecia eles, não conhecia. Mas naquele momento, o Senhor fez surpresa para aquele menino. Diferente de você, irmã, você já conhece o Senhor Jesus. Mesmo conhecendo ele, o Senhor te faz uma surpresa. Quantos aqui entre nós, irmãos? Quantos? A gente até escuta isso, né? Ah, eu queria ter uma, eu tenho vontade de um dia que alguém fizesse uma festa surpresa para mim, que é tão gostoso você chegar num ambiente e ser surpreendido, irmãos. Eu já fui surpreendido algumas vezes. Que maravilha! Às vezes até festa surpresa que você chega, você sabe que estão fazendo alguma coisa, mas você acha que é três, quatro pessoas, meia, duze pessoas, quando você chega, você vê sessenta, oitenta, cem pessoas. É uma grande surpresa, é gostoso. Então, você imagina o Senhor fazer surpresa para você? Esse menino aqui foi surpreendido, ele foi tocado naquele momento pela compaixão de Jesus, que estava ali dentro daqueles apóstolos, logo após terem saído de um momento tão glorioso do Espírito Santo ter se derramado sobre eles. Estavam cheios e subindo a escada o menino olhando para eles pediu esmola, dá uma espécie de uma esmola e Pedro e João fitando os olhos nele e disse olha para nós. Irmãos, olha que coisa bonita. União. Até nos detalhes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, mas com só uma intenção de divulgar Jesus, pregar o Evangelho, pregar a ressurreição, mas a atitude deles era de união. Pedro não falou assim para o mocinho, olha para mim. Ele não falou, irmãos, olha para mim, menino. Não. Ele falou assim, olha para nós. Olha para nós. Isso é união, irmãos. Aqui o que nós fazemos aqui que a mãe Linae faz, que eu faço, que os irmãos fazem, aqui não é de ninguém. Aqui é uma união traçada pelo Espírito Santo. Glória, nome santo do Senhor na igreja, irmãos, não é de ninguém. Aqueles irmãos que estão trabalhando na igreja não é de ninguém. Se alguém quiser tomar posse de alguma coisa, fica fora, porque é uma união, só tem que ser unido tudo. O verdadeiro cristão, irmãos, ele faz tudo em nome do Senhor Jesus. A Deus. que Pedro olha para nós. Ele olhou para ele esperando receber alguma coisa. E o menino, né, ai, acho que agora vou receber um dinheiro. A surpresa chegando. Glória a Deus. Olha isso, que coisa linda. Eu não tenho ouro nem prata. Acho que o menino começou a ouvir isso, falar para ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, menino. mas o que eu tenho aqui, o que nós temos aqui, isso eu te dou. Menino, eu também, irmãos, gosto de chegar para uma pessoa na rua, ai, eu não tenho dinheiro, toma uma balinha para uma pessoa que está lhe pedindo esmola, a pessoa, se deixar, joga fora. Se a pessoa não tem coração bom ou que está recebendo também, joga fora. E aquele menino, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. glória a Deus. Tomou pela mão direita, levantou logo seus pés e até eles se firmaram. Irmãos, Deus me trouxe essa palavra aqui. Deus me traz de pregar aqui, irmãos. Eu não estou aqui jamais na posição de Pedro, de João, mas como eles como discípulos, porque eles eram apóstolos, mas também eram discípulos. Todo apóstolo era discípulo e nem todo discípulo era apóstolo, porque o apóstolo era os doze, mas todos eram seguidores de Jesus. Todo seguidor de Jesus é um discípulo. Então, eu me coloco nesse momento, irmãos, como um pregador da palavra de Deus e Deus me traz a palavra aqui para muitos que estão ouvindo aqui. levanta e anda. Eu não tenho aqui para te dar ouro nem prata. Eu não tenho dinheiro para te dar. Não tenho o suficiente para ajudar aqui. Não tenho nada disso, mas pelo Espírito Santo que me revelou esta palavra, pela autoridade dada por Deus através do Espírito Santo, o Senhor manda te oferecer aqui, a palavra da vida. levanta, irmã. Irmão, levanta. Anda. Glória a Deus. A palavra da vida te alcança. Eu estou sentindo Deus me visitar grandemente aqui. A palavra da vida te alcança. Eu não tenho aqui ouro, não tenho prata, mas o Senhor me tomou aqui pela sua palavra e manda te oferecer. Você quer a minha palavra? Você quer ser visitada pelo Espírito Santo? Você quer começar a deixar de ser dependente da tua família, dependente de amigos, dependente de parentes, dependente de colega. Você quer ser uma pessoa independente da sua vida espiritual, ter uma vida de paz, de alegria, sem precisar ficar dependendo de que alguém ora por você, de que alguém passa na tua casa, de que alguém te leva na tua igreja, de que alguém te arraste pra igreja, te coloque a porta da igreja, te coloque no banco da igreja, mas que hoje se você pegar esta palavra dada, oferecida a você em nome do Senhor Jesus, haverá na tua vida independência, você poderá saltar, você poderá andar, independente da ajuda das pessoas, mas haverá em você a fluência desta vida. Glória, a glória a Deus. Quando Deus me trouxe essa palavra aqui, eu assustei e falei, Senhor, aqui a palavra. E Deus me confirmou na oração. Glória a Deus. A dependência que você tem em quantos anos não consegue se locomover sozinha. Está numa vida de sofrimento, de falta de paz, muita oscilação, irmãos. Esse mochinho aqui, se as pessoas não pegassem ele e levassem lá, tantos anos, anos e anos ali, levando, se eu levassem ele para lá para pedir esmola, e alguém estava esperando. Ele dependia da ajuda dos outros e os outros dependiam dele. Fica um ciclo, irmãos, fica rodando e não sai do lugar. Assim está a tua vida. Não está saindo do lugar. Você está dependendo de algumas pessoas para viver a vida, tanto financeira quanto espiritual. Aqui Deus está falando cada um de um jeito aqui. E outros dependem de você. Fica um ciclo. Fica um ciclo e rodando. Não sai do lugar. é uma vida sem paz, sem alegria, uma vida de constante angústia, afluição. Parece que não há paz na tua vida. Parece que você não consegue passar uma semana em paz, uma semana alegre, dias e dias alegres. Mas ali, fica rodando. Parece um rodemoinho. Uma dependência. mas hoje não é Pedro, não é João, mas é o Senhor Jesus pelo Espírito Santo que usa da boca daqueles que pegam, que pregam a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela não é franquia a mim e nem a quem fala que é pregador, mas aqueles que falam a palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, não da boca daquilo que eu penso, mas aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus. E essas lindas partes escritas pelos apóstolos têm a autoridade dada por Deus, porque está falando a verdade e diz a palavra que a verdade nos liberta. Então, a autoridade que eu estou pregando nesse momento, a palavra de Deus, o Senhor te dará também para você sair dessa situação. Receba agora, não tenho ouro, não tenho prata, mas receba essa virtude de Deus na tua vida agora. Levanta essa erva de Deus. Alegra-te, sai propagando Jesus, sai dessa dependência, sai dessa tristeza, dessa angústia, desse redemoinho que você vive que não sai disso. Receba aí agora da virtude e sai pregando a palavra de Deus. Ah, Senhor, mas eu sou mulher. É mulher que tem que pregar também, é homem que tem que pregar. Aqui não está escrito, irmãos, que a franquia da palavra não só aos homens, mas é a todos aqueles que abrem a verdadeira palavra de Deus e falam do mestre amado Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Bendito é o nome santo do Senhor. Levanta a tua vida agora. esse mocinho aqui, irmãos, saiu pulando de alegria e tudo aquilo que aconteceu com ele, irmãos, causou espanto àquelas pessoas que já conheciam ele ali. E olha que coisa maravilhosa. Através desse milagre, Pedro já começou, as pessoas se espantaram ali e Pedro já começou a pregar. É que lemos, né, o restante aqui. Pedro já começou a pregar, falar da ressurreição de Jesus. Foi isso pregar pra eles que Jesus veio a essa terra, que Moisés veio pra tirar o povo da terra, levar o povo pra terra prometida, mas uma terra prometida onde morreu gente pelo caminho, irmãos, uma terra onde manava leite e mel, mas só dois que saíram do Egito que chegaram lá, Eusué e Caleb, dos homens, morreram pelo caminho, mas era fruto da terra, uma terra onde até chegar lá morreu tanta gente, mataram tanta gente, mas agora ele tava falando que esse mestre amado Jesus que tá sendo pregado pra nós hoje, ele tá nos oferecendo uma nova terra prometida onde não tem morte pelo caminho, onde não tem fome pelo caminho, onde tem alegria, onde tem paz, irmãos, onde todos que saíram chegarão por fé na terra prometida, e hoje a palavra é pregada pra todos nós, pra mim que estou fregando e tô falando aqui pros irmãos que estão ouvindo, pra todos que estão nessa plataforma ouvindo a palavra de Deus, chega a ti, esta palavra levanta a tua cabeça agora, por essa autoridade, esta palavra que tá aqui sendo pregada, oferecida pra você, levanta e anda, esse servo de Deus aqui não tem nada pra te oferecer, mas em nome do Senhor Jesus ele te oferece a palavra da vida, a palavra da vida, levanta a tua cabeça, toma um novo rumo, alega-te, se apresenta diante dos seus, da igreja, né irmãos, apresentou diante da igreja, apresenta diante da irmandade, dos seus parentes, dos amigos, apresenta-te como uma nova mulher, alegre, feliz, contente, o que aconteceu vai causar espanto, Deus está na minha vida, o Senhor apareceu e me levantou para glorificar o seu nome e propagar a ressurreição do amado Jesus Cristo, esta é a palavra, irmãos, Deus seja sempre louvado, amém, amém, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus.